Entre as estações Que nos separam bem Entre as estações Que nos separam bem Levo até você Me leva aonde eu não posso ir Levo até você Onde as luzes não me causam frenesia Entre as estações Que nos separam bem Entre as estações Que nos separam bem Entre as estações Eu vejo o sol se esconder Entre as estações Tua luz não me ofusca mais Entre as estações Entre as estações Que nos separam bem